Teus França, então, o cardápio do Flamengo foi extenso, foi variado, teve um golzinho sofrido que não diminui em nada o brilho, porque hoje, a notícia, né, é que o Flamengo voltou a arrancar aquele sorriso do seu torcedor. Salve, salve, nação! Saudações, galera, eu tô muito feliz, cara, que jogo foi esse? Estou vivendo um sonho. O Flamengo jogou demais, cara, que espetáculo, amassou o Tolima, destruiu o Tolima, cara, nem sei que palavras usar aqui. O Flamengo jogou demais, galera, meu, tô muito contente. E você, tá feliz? Se você tá feliz igual eu, cara, você é flamenguista, então, deixa o like, 20 mil likes, hein, neste vídeo aqui, merece muitos likes, 20 mil likes. Se inscreva no canal e ative o sininho, me ajuda aí, galera, vamos bater 670 mil inscritos, 660 mil inscritos, tá bom? Me ajuda aí, conto com você, me segue no Instagram, tem vídeo toda hora, notícias do Mengão toda hora, lá no nosso Instagram também. Quero dar os créditos de vídeo aqui para ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Que felicidade! Vamos ver agora os melhores momentos, as coisas que eles falaram deste espetáculo, que é Flamengo. O Flamengo deu show, cara. Os comentaristas ficaram de boca aberta. O Flamengo voltou, o malvadão voltou. Cara, ufa, que felicidade. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos assistir o vídeo aqui e simbora! Teus França, então, o cardápio do Flamengo foi extenso, foi variado, teve um golzinho sofrido que não diminui em nada o brilho, porque hoje a notícia, né, é que o Flamengo voltou a arrancar aquele sorriso do seu torcedor, para além da vitória, para além daquele placar magro, para além daquela vitória para espantar a pressão. Foi um dia que o torcedor do Flamengo certamente saiu sorridente, tomara que fique com a gente aqui sorridente no Linha de Paz. Até porque não tem como não estar sorridente, é 7x1. Ô, Birner, Rodrigo Bueno agora sim, boa noite, e parece aquela coisa mesmo. À noite, com certeza, encaixou tudo, tudo foi perfeito para o Flamengo. Excelente noite. O que todo mundo quer saber é, a partir de agora, vai ser assim? Boa noite diferenciada para você, Marcela, Pedro, Birner, fã de esporte. Olha, eu acho, primeiro de tudo, né, quem disse lá atrás que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos, hoje foi a pá de cal nessa teoria, né? Ah, não funciona, tal. Porque o Pedro fez o chamado pôquer, né? Muita gente não sabe, né? Hat-trick é um termo mais consagrado, três gols numa partida. Ele é apenas o terceiro jogador na história do Flamengo a fazer um hat-trick. O outro foi o Zico, o outro foi o Edmar. Então, o Pedro está na história com quatro gols. Mas o Gabigol jogou demais também, né? Também teve participação em gol, teve momento em que ele vibrou junto, abraçado com o Pedro. Uma questão já de empatia, de harmonia, o coletivo funcionando muito bem. Então, não tem nem discussão sobre a atuação do Flamengo, se é a melhor com o Dorival, a melhor desse ano e, possivelmente, a melhor desde a Era Jesus. Então, o flamenguista está em êxtase. E eu já vou emendar com outros dados e estatísticas da Libertadores. A gente vai ter Flamengo e Corinthians. O River está sendo eliminado agora da Libertadores. Teve um gol, dele foi anulado. O Boca foi eliminado. A gente está num clima de Copa do Brasil em meio a Libertadores. O Corinthians fez cinco gols em toda a sua campanha na Libertadores. O Flamengo fez sete hoje. Então, isso já mostra o poderio do Flamengo, como o Flamengo vai encontrar um Corinthians cascudo, competitivo, mas com esse poderio ofensivo, ele entra, assim, como candidato. Do outro lado, a gente tem Palmeiras e Galo. Palmeiras também deu uma goleada sonora, com um gol em fim de bicicleta do Rony. Saiu, enfim. Agora vai ser na calma, se ele sossega. Mas o que eu quero dizer com isso? É flagrante, é gritante, é descomunal o abismo que tem hoje entre o futebol brasileiro e os nossos vizinhos. Então, em poucas horas, em intervalos de 24 horas, Boca sai, River sai. Deu aí ficar talheres e velhas de um lado para pegar Flamengo ou Corinthians. Convenhamos, Flamengo e Corinthians hoje, para mim, são favoritos. Times que estão se reforçando. Chega o Cebolinha. Onde é que o Cebolinha vai entrar nesse time agora? O Vidal, você consegue achar um lugar mais ou menos fácil, um lugar do Thiago Maia. Cebolinha, não sei. Vai sair o Everton Ribeiro? O Pedro não pode sair, o Gabigol não pode sair. A Corinthians traz Yuri e Alberto. O Palmeiras tentou conseguir lá um flaco, lá para sem travância, como diz o Pedro e tal. Mas o fato é isso. Isso fica muito claro quando o Pedro tem uma bola, se eu não me engano, é o João Gomes que passa pela direita, o Pedro está quase que na meia lua, ele poderia tranquilamente servir o João para sair um gol, uma finalização talvez muito mais clareza. E o Pedro quer bater, o Pedro tem até uma certa ansiedade. Ele tinha dois gols, se eu não me engano, no momento. Queria fazer o hat-trick dele. E faz depois o terceiro, faz o quarto. Era muita coisa que mexia com esse Flamengo. Era muita coisa que estava caminhando. Flamengo alguns jogos, a gente comentava aqui muitas vezes, o Flamengo pressionava, mas não como antes. O Flamengo tentava fazer um jogo um pouco mais associado, não tinha peças. O Flamengo tentava manter um ritmo no segundo tempo, não conseguia. O Flamengo tentava trocar peças, não respondiam. Tudo isso que a gente falou aqui, hoje funcionou. Então não é por acaso. E quando eu citei da situação do Tolima ter que se lançar, e o Birner lembra no comentário inicial também, Flamengo faz o Tolima se lançar, é por isso. Com quatro minutos faz um gol. Com 22 minutos tinha seis finalizações. Então assim, Flamengo faz um gol, espeta, provoca, chama o Tolima, e aí o Tolima dá espaço. Dá espaço pelas laterais, dá espaço entre as linhas, dá espaço para o Flamengo criar, e o Flamengo aproveita. Não é só que o Tolima foi frágil, que o Tolima deu espaço. O Flamengo soube aproveitar. O Flamengo beirou uma perfeição, perfeição é uma palavra muito forte, mas ele beira uma perfeição de quando tem a bola, quando a gente fala muito do Rodinei. Por que o Rodinei foi muito bem hoje? Porque o Flamengo teve muito a bola. O Rodinei não teve aquele senão, aquele porém, aquela ressalva do lado defensivo. Pode ter dado espaço ali em uma bola ou outra, mas o Flamengo teve muito a bola. Teve o corredor e soube aproveitar. Então a gente vê o Rodinei participando, a Rascaeta caindo para os dois lados. Tinha um momento do lado direito que você tinha a Rascaeta, Gabriel, Rodinei e Elerton se associando. Então assim, há quanto tempo a gente não vê essa troca rápida e movimentação constante. E o Pedro não foi só aquele cara de dentro da área. Sai para fazer jogo, sai para gerar jogo, sai para servir o Matheus França. Então foi muita coisa que encaixou. E não foi nada mirabolante. Dorival fechou, teve uma linha de quatro, encaixou assim o Taulozão, que o Zinho vinha falando desde o início da transmissão. Então, planta o João, tem o Thiago, tem o Everton mais uma vez por dentro. Muito bem o Everton Ribeiro, que não sejam justos de lembrar apenas do gol perdido. O Rascaeta fazendo uma função ali que ele faz como poucos. No futebol sul-americano, talvez mundial. E aí Pedro e Gabriel se entendem. Então é muita coisa que não dá para falar somente em sorte. O Flamengo, quando a gente fala sobre a questão de o Flamengo buscar a estabilidade, o Flamengo fez um jogo seguro contra o Santos no meio da semana, mas a gente vai uma semana atrás e o Flamengo fez um jogo muito instável contra o Tolima. Acho que a grande notícia é que o Flamengo tem feito cada vez mais jogos de nível bom, o que mostra uma evolução da equipe. O treinador fez algumas alterações em alguns jogos. 23 vitórias, isso é importante. Isso vai dando confiança à equipe. E a gente nunca sabe como o Flamengo vai atuar, se ele vai jogar no nível elogiável ou não. Por isso que eu falo, hoje foi muito acima das expectativas. Não do potencial do elenco, mas daquilo que o coletivo tem apresentado e daquilo que a própria torcida às vezes receia. Porque o torcedor do Flamengo, por incrível que pareça, o Flamengo tem cheio final de Libertadores, o Flamengo ganhou o Libertadores em 2019 de jeito épico, fez o melhor campeonato brasileiro em muito tempo que o time brasileiro fez em 2019. Mas depois esse torcedor foi machucado. Várias vezes, porque ele sabia que o time dele era para ser campeão. O time dele podia jogar mais. E há muito tempo a gente não vê esse Flamengo jogando como essa equipe pode. Hoje ela jogou. E ninguém sabia quando isso ia aparecer. E a questão é, quanto isso vai aparecer de agora em diante mais? Hoje, repita um dia de festa, quando o Bubu fala, ah, Gabigol e Pedro agora é uma dupla indiscutível. Eu não concordo. Eu não concordo com isso, de jeito nenhum. Porque o jogo de hoje não é uma dupla indiscutível. Pode ser uma entrada do Vidal e do Cebolinho, não é um problema. Pode ser para o jogo que vem, pode ser, de repente, para os próximos jogos. E, de repente, até talvez se transforme. Porque o resumo de Gabigol e Pedro não é o jogo de hoje. O resumo de Gabigol e Pedro são todas as atuações que eles tiveram até hoje com o Flamengo. no encaixe coletivo. Aí chega, principalmente, o Cebolinha. Quem sai desse time para entrar o Cebolinha? Porque tem outra coisa. Hoje, o Flamengo pegou um time que o Flamengo engoliu. E aí, essa talvez seja a principal virtude, além da movimentação, com a marcação alta, roubando um monte de bols no meio de campo. O Flamengo, hoje, quando o Pedro... Eu só não digo que a atuação foi perfeita, porque o Flamengo tomou um gol. Senão, a atuação, para mim, teria sido uma atuação perfeita, irretocável, não muda nada. Mas se ele pega um time com mais potencial, dá para jogar com esse losango? Vai obrigar o Arrascaeta a voltar para compor o quarteto no meio de campo quando o time adversário fizer a transição? Ou seja, eu acho que, para enfrentar certas equipes, o Flamengo talvez tenha achado um desenho de jogo que o torcedor quer, que a gente gosta de ver, e que talvez se repita muito, 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 porque hoje, repito, é uma atuação histórica. O Flamengo chegou instável ao jogo depois da atuação fora e pisa nas quartas de final, chega nas quartas de final gigante, do tamanho da força do seu elenco. Mas daí para dizer que a dupla não se mexe, que a escalação é imutável, que não, 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 não. É uma construção. A construção vai exigir um pouco de paciência ainda do torcedor. O time talvez tenha alguns momentos em que ele não consiga reproduzir esse futebol, até por causa das forças dos adversários, o que é totalmente natural e importante que o time chegue nas quartas de final contra o Corinthians, porque vai pegar o Corinthians muito mais forte do que o Corinthians foi contra o Boca, jogando um futebol parecido com esse, tirando tudo que é possível do elenco, como foi feito hoje. Quarta de final, começo de agosto, tá? 4, 5 e 6, e depois na semana seguinte, 10, 11 e 12, são as quartas de final de Comembol Libertadores. Ou seja, tem ainda um tempo, né? Tem esse mês ainda que esses times, eles podem mudar em alguma coisa, algum jogador pode se machucar, os outros vão chegar também, esses reforços que começam a estar à disposição a partir do dia 18 de julho. Bubu, é polêmica essa história do Pedro e Gabigol. Pode ser que não seja sempre, pra mim, Dorival hoje encontrou essa equipe do Flamengo e ele vai querer repetir sempre esse time, caramba. Olha, tem um termo que foi muito famoso no Brasil com o Tite, que é a meritocracia. Certo. O Dorival manteve hoje o Léo Pereira na zaga porque ele foi muito bem no jogo de ida. Pouca gente queria, você tinha pela primeira vez os seis zagueiros do Flamengo à disposição. Menos o Pablo, né? E muita gente falava Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz. É, o Rodrigo Caio também não estava 100%. É, não estava 100%. Ele tomou a decisão do Léo Pereira muito por conta do jogo de ida. Bloquear uma direita só. Mas vai pegar um maracanã lotado. O torcedor do Flamengo pega no pé do Léo Pereira. Ele bancou o cara pela meritocracia. E foi bem. Por meritocracia não dá para desmanchar a dupla Pedro e Gabigol. Seria um crime hoje o Flamengo no jogo principal. Ah, vai poupar, vai tirar o pé, você pode mudar. Entre Pedro e Gabigol se são os titulares, se não são. Aliás, se é o time inteiro, será que o Rodrigo Caio hoje, ele é um zagueiro que vai ficar no banco de reservas e aí a gente vai ter o Léo Pereira aí, o Davi Luiz ou o Pablo quando voltar. O Pablo estava fora hoje porque ele teve um exame de Covid inconclusivo. Então ele não pôde estar à disposição. Mas será que encontrou essa dupla de zaga e as laterais? Será que vai ficar mesmo o Rodinei do outro lado o Felipe Luiz e o Matezinho e o Ayrton Lucas? São todas essas questões que a gente vai ficar perguntando e vai ficar se questionando. Segundo essa teoria não pode mexer mais em ninguém. Bom, vamos lá. Daqui a pouco você fala, Birner, sobre isso. Quero que você fale sobre esses dois. Mas eu quero a opinião também do Paulo Andrade, do Léo Bertozzi do Zinho. E aí, temos uma dupla titular. O Dorival, enfim, encontrou essa maneira de jogar entre Pedro e Gabigol, senhores. Eu acho que, acima de tudo, Zinho, todas essas dúvidas levantadas pela Marcela, o Flamengo, o Flamengo tem ótimas opções para todas as posições e vai ficar melhor com os reforços, com os caras que vão poder jogar a partir do dia 18. O que o Paulo Souza não conseguia? Tirar o melhor dessas opções. Tirar o melhor desses jogadores. Porque o Flamengo tem muitas, né? Então, eu acho que nem é a questão a gente quebrar a cabeça. Ah, mas é, vamos tentar escalar aqui os 11 do Flamengo para todos os jogos ou então para jogos mais fracos de um jeito, para jogos maiores de um outro jeito. O negócio é, Eldorival, conseguir tirar o máximo de todas essas opções. Não, sem dúvida. O debate é muito bom, mas a gente, eu há muito tempo, né, vejo o debate de TV e sempre fiquei preso naquilo que muita gente falava assim, ah, o treinador brasileiro, ele não tem variedades, ele não cria modelos de jogo para até alternar, ele não consegue tirar o melhor que o jogador tem. Então assim, o debate é válido, eu acho que essa dupla que fez hoje realmente dá uma possibilidade de um novo modelo de jogo para o Flamengo. Aí o Eldorival, que chega quietinho, que não fica, mas quando tinha competição, eu falei, se eu vacilar, se eu jogar mais ou menos, eu perco a posição. E isso o Flamengo hoje, nesse momento, com os jogadores subindo de produção, vai ter essa competição e ninguém pode reclamar. O que o Eldorival escolher, para o jogo, a responsabilidade é dele. Mas os jogadores não tem como reclamar porque sabem que o nível é muito parecido. A Marcela trouxe aí, você falou, em cada posição, tem dois no mínimo. Então assim, isso é bom para o treinador. E o Zinho, você tocou num ponto que é muito importante, né? Onde que o Cebolinha entra? Nesse modelo tático de hoje, não tem jogador com característica dele. Não. Porque eu estava conversando aqui com o torcedor, ah, mas tira o Everton Ribeiro. Mas o Cebolinha não faz a função que o Everton fez hoje. De jogar como um meia. O Vidal faz. O Vidal faz. Então a concorrência não seria essa. Para o Cebolinha jogar, dentro da característica dele, o modelo, o desenho já tem que ser outro. Por quê? Porque o Cebolinha é abrir o campo, é velocidade, é drible, é um contra um, é partir para cima do adversário, como você sugeriu, contra times que você precisa alargar o campo. Então, eu acho que a resposta certa é depende do jogo. Depende do jogo. não tem que ser um dogma. Agora é assim para sempre. Cada jogo vai pedir uma coisa. E a vantagem que tem o Dorival e que os outros técnicos ou invejam agora é que ele tem um elenco que permite agora manejar. É, e desculpa, assim, até para me alongar, eu estou me alongando, mas vamos dizer, o que se fala os treinadores? Ah, são muitos jogos. É um desgaste muito grande. Não dá para jogar todas as competições. O Dorival pode jogar. É. Ele pode para cada competição. O Biner foi perfeito quando ele falou o time que jogou para mim depois desse jogo de hoje com o Dorival, o melhor jogo do Flamengo foi contra o Santos. E só tinha três jogadores que titular naquele jogo que jogou hoje. Sim. Que começou o jogo hoje. Então é o quê? Ele usou o elenco. Ele jogou muito bem contra o Santos no Brasileirão com um time e hoje ele jogou. Aí o melhor jogo com outra formação. E o Corinthians pode esperar que o jogo contra o Corinthians no final de semana também será com um time bem diferente desse aqui. até porque no meio da semana que vem tem o Gabo. Mas eu não sei quem falou no estúdio e eu concordo. Na Libertadores é um outro Corinthians também. É jogadores recuperados. É o Iroberto estreando. Então é um jogo também diferente. E só para passar um pouco de temperatura do Maracanã os últimos minutos do jogo já foram de provocação ao Atlético de vamos virar de recado para a semana que vem. Quer dizer o clima para o jogo da semana que vem já está montado. É, lembra da história? Qual é que é o termo que o Atlético não gostou? Que o Gabigol usou? O inferno. O inferno. Vai ser sim, viu Marcelo? É, tá bom então. Parece que o pessoal não gostou muito dessa expressão inferno não. Mas tudo bem. A gente aqui, nós da imprensa entendemos o que ele quis dizer. O Maracanã vai estar lotado como estava hoje para essa partida de volta da Copa do Brasil. Senhores, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram brilhantes na transmissão. Nos deu muitas alegrias porque a gente adorou acompanhar com vocês essa partida. Valeu, Paulozinho, Léo! E aí, vocês gostaram do vídeo? Cara, caprichei aqui com o maior carinho para vocês os melhores momentos do Linha de Passe, cara, o melhor programa, o melhor programa de mesa redonda do Brasil, do esporte nacional. Com certeza, é o Linha de Passe da ESPN Brasil. Brilhante programa. Separei para vocês, cortei aqui algumas imagens que têm direitos autorais de futebol e deixei aí só os comentários para vocês. Só o filé. Você gostou, cara? Então, me ajuda aí com o seu like, com a sua inscrição no canal e me segue lá também no Instagram. Estamos com quase 30 mil seguidores no nosso Instagram. Valeu? Galera, que felicidade, cara. Agora dá para a gente acreditar mais, né? Porque a gente estava precisando demais de uma vitória convincente, uma vitória magistral, com um M bem grandão, bem maiúsculo, né, cara? A gente precisava demais, galera, de um show, de um espetáculo desse. O Flamengo deu show, cara. Que coisa linda, cara. O Vidal é pé quente demais, hein? Vidal entrou ali no Maracanã para assistir o Mengão. O Mengão faz uma dessa, cara. Que goleada histórica. Pedro, quatro gols, Gabigol participando demais do jogo, praticamente dando assistência, né? Porque rebote é quase uma assistência. O Gabigol finalizou duas vezes. Uma, o Pedro fez o gol no rebote e na outra a bola bate no zagueiro e entra no gol, né? Ou seja, é praticamente uma assistência ali que o Gabigol fez, né? Meu, o Gabigol jogou bem. Ó, quem jogou mal? Ninguém jogou mal, cara. Flamengo tomou um gol, foi aquele gol de misericórdia, aquele gol de misericórdia do adversário, sabe? Aquele gol de honra que a gente quando joga videogame, é isso aí. Então, cara, o que eu posso dizer? Matheus França entrou e fez gol, garoto da base, joia da base, nossa zaga impecável, Davi Luiz jogou bem, o Léo Pereira jogou super bem, Pedro jogou bem, bem demais, né, cara? Melhor disparado em campo, fez quatro gols, o cara fez quatro gols num jogo, e o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o João Gomes, também o Thiago Maia, o Felipe Luiz, o Rodilindo, jogou muita bola, cara, o Flamengo tá jogando muito bem, o Santos, os nossos, cara, só elogios, cara, não tem como falar nada, uma vírgula, cara, desse jogo de hoje, foi um espetáculo. o último jogo que me fez sentir o que eu estou sentindo agora foi contra, foi o Flamengo de 2019 contra o Grêmio, o Flamengo fez cinco, né, no Grêmio, né, eu estou sentindo algo parecido, galera, algo parecido, você também, o Flamengo tinha goleado em 2019 também o Goiás por 6x1, este ano o Flamengo goleou, mas nem dá pra contar porque foi contra o Bangu, o Flamengo fez 6x0 no Bangu, né, mas assim, pela disparidade técnica nem dá pra comparar, mas assim, a gente pode lembrar sim do 5x0 em cima do Grêmio e também do 6x1 em cima do Goiás, né, que são, assim, os jogos mais marcantes de goleadas que eu me lembro agora. Se eu estiver esquecendo, comente aqui algum jogo que o Flamengo goleou. Ah, o Flamengo tinha vencido também o Independiente Del Valle por 4x0 em 2020, é isso aí. O São Paulo, né, foi 5x1 no São Paulo, né, o Flamengo tinha vencido com o Renato Gaúcho, 5x1 no São Paulo, 3x1 no Corinthians, teve vários jogos bacanas ultimamente, né, mas igual a esse não, este jogo é incomparável, este jogo entra para a seleta prateleira dos jogos históricos do Flamengo. Este jogo aqui vai ficar guardado para sempre. 7x1, cara, parecia a Alemanha em cima do Brasil, o Flamengo em cima do Tolima, amassou, detonou, nossa, destruiu o Tolima, tadinho do Tolima, deu dó, deu dó do Tolima, mas, cara, o Flamengo precisava fazer isso uma hora, né, esse time, cara, tem condições de fazer isso mais vezes, não meter 7, mas ganhar de 3, de 4, tem como, né, e aí, será que dá pega para o Corinthians, será que dá pega para o Atlético Mineiro, e aí, o que vocês acham? Comente aqui no vídeo, muito obrigado a todos, se inscrevam no canal mais uma vez, e ative o sininho, e me segue lá no Instagram, conto com vocês, saudações, e fui! E aí